Hello! Estou de volta agora com a última parte da nossa aula e eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo sobre exatamente dando a resposta daquele nosso jogo que eu acabei acertando o sexo. Foi bem, né? Foi bem. Então, vai mostrar aqui a resposta no vídeo do jogo, tá certo? Então, vamos ver esse vídeo falando sobre os animals. Vamos ver aqui o primeiro. Então, a página vai na página do lado, certo? É a página 33. Page 33. Essa page 33 também é uma competition, mas aí vai ser entre vocês, aí, alunos. Find someone who can. Vocês vão ter que encontrar alguém. Então, find someone who can significa encontra alguém que consiga o quê, teacher? Eles estão falando aqui, ó, na página 33, o número 13, o 13. Então, a primeira eu vou ler uma por uma pra vocês entenderem, tá certo? Então, ó lá. Find someone who can que consiga climb trees. Então, remember o quê que é climb trees? Subir em árvore. Então, encontre alguém na casa de vocês que consiga subir em árvore, em climb trees. Então, se vocês acharem, por exemplo, se for o seu pai, se o seu pai soubesse o binhado, você coloca o nome do seu pai aqui. Ou simplesmente Dad, que é papai inglês. Ou o nome dele, né? Joaquim, por exemplo. Dad Joaquim, ok? Esse é um exemplo. Vamos achar alguém também que saiba dançar, dance samba. Que saiba sambar. Coloque o nome da pessoa que saiba sambar. Can dance samba. Draw a bear. Alguém que saiba draw. Draw é desenhar um bear. Um bear, isso é um urso. Play handball. Someone who can play handball. Lembra o handball? Fazer gol com a mão. Eu fiz assim que é vôleibol. Não, é handball. Gol com a mão. Aquele jogo handball. Se você conhecer alguém que sabe jogar, coloca o nome da pessoa aqui. Play the guitar. Isso, alguém que saiba tocar violão. Sing in English. Consiga cantar em inglês. E swim fast. Isso, swim é o quê? Nadar. Alguém que saiba nadar rápido. Can swim fast. Coloca o nome da outra pessoa. Vocês podem também procurar na casa de vocês ou no WhatsApp. Vai, manda um WhatsApp para um colega do quarto ano. Isso mesmo. Manda um WhatsApp para um colega do quarto ano. Só que a pergunta que você vai fazer para o seu colega do quarto ano é essa aqui em inglês. Can you dance samba? Can you dance samba? Você consegue dançar samba? Então, é essa pergunta que vocês vão fazer, tá bom? Essa é a primeira. Can you dance samba? A segunda. Can you climb trees? Can you dance samba foi um exemplo, tá? Mas aí, vocês podem perguntar em ordem aqui. A ordem que está aqui no livro de vocês, tá certo? Então, vocês vão perguntar nessa ordem. Pode ser nessa ordem aqui. Então, manda um WhatsApp para o colega aí de classe e achem o maior número de pessoas que conseguem fazer isso. Então, como que eu vou perguntar mesmo, teacher, essa pergunta? Can you? Can you é você consegue. Então, por exemplo, ele vai saber porque ele vai ter assistido a videoaula. A não ser que ele não tenha assistido a videoaula, né? Mas é para ele estar assistindo sim. É para o seu colega estar assistindo. Aí, é para você perguntar. Can you? Você consegue. E aí, vai. A primeira. Can you climb trees? Aí, eu mandei um WhatsApp para o Joãozinho. Joãozinho, can you climb trees? Aí, ele vai falar. Yes, I can. Então, se você conseguir fazer essa habilidade, você fala. Yes, I can. Se você não conseguir, aí você vai responder para o seu colega. No, I can't. No, I can't. Não, eu não consigo. Tá? Aí, você... Por exemplo, o seu colega falou que não consegue. Você manda a mensagem para o outro. Até achar alguém que consiga. Aí, você coloca o nome. Tá? Aí, vai para outra pergunta. Can you dance samba? Can you dance samba? Eu mandei para a Mariazinha. Mariazinha, can you dance samba? Aí, ela falou. Yes, I can. Aí, coloca aí. Mariazinha. Aí, se ela falou. No, I can't. Aí, você manda o WhatsApp para um outro colega. Aí, pronto. Preenchido o samba. Eu vou para o qual? Vou para o próximo. Number three. Can you draw a bear? Sabe o desenho a uso? Can you draw a bear? Aí, você manda para o Pedrinho. O Pedrinho fala. No, I can't. Aí, procura uma outra pessoa. E, até outra pessoa falar. Yes, I can't. Até preencher tudo. Preencheu tudo. Com o nome de todas as pessoas que conseguem fazer isso. Tira a foto e posta. Na plataforma para a gente ver, tá? Posta a resposta de vocês. Para provar que vocês entrevistaram todo mundo. Tá bom? Que vocês fizeram todas essas perguntas. Ok? E, por último. O que vocês vão fazer depois disso? E vocês disseram de classe para fazer agora, tá? Pelo menos. Ah, o Joãozinho não me respondeu. Quando ele responder, você vai e completa. Se ele responder na mesma hora, ótimo. Mas, já manda a pergunta para todo mundo. Depois, a 14. Cortinho. Essa de baixo. Vocês vão escrever sobre vocês. Write about you. O que vocês conseguem fazer. E o que vocês não conseguem fazer. Então, por exemplo. Eu vou falar por mim aqui. I can. Eu consigo. Vou falar minhas habilidades aqui, ó. Não são muitas, mas são algumas, ó. I can draw. Eu sei desenhar. Quem disse que eu não sei desenhar? Vocês querem ver eu desenhando? Ah, ha, ha. Aí, ó. I can draw. Tá vendo? Aí, ó. Casa que eu sei fazer. Duvido. Vocês fazeram uma casa assim? Ah, pronto. I can draw. Eu sei desenhar. O que mais? O que mais eu sei fazer, gente? Pelo amor de Deus. I can draw. I can drive. Eu sei desenhar. Eu sei dirigir. I can drive. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Ah, I can sing in English. Isso. Eu sei cantar em inglês, ó. I can sing in English. Tô preenchendo aqui. I can sing in English. Pronto. Só três habilidades. But I can't. Agora que eu não consigo. But I can't. Mas eu não consigo. O quê? Ah, I can't play the guitar. I can't play the guitar. Ah, I can't climb a tree. I can't. I can't swim fast. I can't swim. I can't swim. Pronto. Completei aqui, ó. I can't swim. E aí vocês vão completar o texto de vocês. Tá bom? Com a informação de vocês. Ok? Então eu aguardo a resposta de vocês. And that's all for today. Por hoje é só. Bye bye, students. Eu não aguardo. Bye bye.